Olá amigos da TV Cidade, temos recebido muitos vídeos de telespectadores reclamando de muitas coisas erradas que tem acontecido na cidade. Há um ano atrás gravamos um vídeo em frente a Ferragem Aurora na parada onde tem o moinho. Um automóvel derrubou um poste praticamente, quebrou o poste concreto e o poste está lá há um ano. Mostramos essas imagens, um ano depois fomos lá e o que aconteceu? A RGE foi ali e botou um poste de madeira antigo para sustentar um poste de concreto. Um ano depois foi esse o conserto que fizeram. Ou seja, a RGE não está dando atenção que a cidade merece. Mas quem é que cobra a RGE? Não tem que ser o poder público? Nós temos quantos secretários que já passaram naquela esquina e viram o poste quebrado ali? Nós temos quantos CCs que recebem muito bem que passaram ali e viram o poste quebrado? Será que essas pessoas já levarem em consideração o risco que tem de que se esse poste cair com os fios energizados podem levar à morte de cidadãos aqui na cidade? E se cair em cima da parada de ônibus? E se cair em cima de um ônibus enquanto tiver pessoas ali, nós vamos depois chorar as vítimas? Eu acho o seguinte, essa administração tem que cobrar a quem de direito. E não deixar um ano um poste com risco, eminência de queda como está aquele ali. Nós vamos mostrar a seguir as imagens de um ano atrás e as imagens de agora. Resta saber quando que isso vai ser resolvido. Continue mandando seus vídeos para nós que nós vamos acelerar mais o processo de reclamação. Não vamos deixar só para a época de campanha, para quando as coisas surgem com mais ênfase. Nós temos que cobrar quem recebe muito bem e gasta melhor ainda os nossos suados impostos. Registramos denúncia feita por um telespectador na rua Independência com o Marechal Floriano do Peixoto, onde um poste apresenta risco eminente. A ocorrência do acidente se deu em setembro de 2016 e até agora nenhuma providência foi tomada. Mande seu vídeo para o WhatsApp da TV Cidade, 54999600014.